Olá, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. O TV O Jornal está chegando na tela da TV Unifev com as principais notícias da nossa região. Confira os destaques. Economia, comerciantes estão animados com as vendas para o dia das crianças. Nas escolas municipais, os pequenos aproveitam uma semana recheado de programação especial. Carnaval 2024. Playvotu anuncia grade de shows com grandes nomes do cenário nacional. Tem também as informações da previsão do tempo, oportunidades no nosso quadro Teleemprego e muito mais. Fique com a gente. O TV O Jornal está só começando. A gente começa a edição de hoje falando sobre infraestrutura. As obras de interligação do Poço Profundo Oeste com a estação de tratamento de água estão em ritmo acelerado. A nossa equipe conferiu como está o andamento dos trabalhos e a gente confere agora. As obras de interligação do Poço Profundo da Zona Oeste com a estação de tratamento de água que fica na rua Pernambuco, perto do campo centro da Unifev, está com cerca de 25% dos trabalhos concluídos. Neste momento, as obras estão concentradas aqui na avenida Fortunato Targino Granja. No total, serão quase 5 quilômetros de rede. E quem vai fazer um balanço para a gente desta obra até o momento é o Luciano Passoni, ele que é superintendente adjunto da Sérvia Ambiental. Pernamente obrigado por estar aqui com a gente hoje. E gostaria de saber, então, o que já foi feito até o momento. Obrigado eu, Danilo, pela oportunidade de falar com a população. Neste momento, a gente já fez parte da interligação da ETA com toda a avenida Targino Granja até o final dela. Na sequência, vem a travessia por debaixo da pista da Périx Bellini e a continuidade da obra do lado de lá, indo em direção ao Poço Sudeste, ao bairro Monte Verde. Essa travessia da rodovia deve acontecer até quando, mais ou menos? E como é que ela vai ser feita, já que temos aí que cortar uma rodovia? Essa travessia vai ser feita em um método que a gente chama não destrutivo. Então, não vai atrapalhar o fluxo da rodovia. Vai atravessar por debaixo dela. É uma empresa que vai ser contratada pela terceirizada, a empreiteira que ganhou a licitação. Ela vai terceirizar essa parte. Já é uma previsão legal dentro do edital. Ela já está em tratativa com as empresas que existem aí no Estado e que fornecem esse tipo de trabalho. E qual é a previsão para o encerramento total dessa obra? Essa obra tem um cronograma de seis meses. Nós a executamos aí praticamente 40 dias. Então, faltam aí pouco menos de cinco meses. Pode haver uma quebra nesse prazo, porque nós vamos entrar no período das chuvas, né? Mas está tudo caminhando bem e acredito que a gente vai cumprir o cronograma da forma como foi pensado. E qual é a importância disso tudo, principalmente para a população? Essa obra, ela possibilita trazer água do Monte Verde, da zona oeste, para o centro. Como também é o contrário. Caso eu precise dar uma manutenção no poço lá, eu consigo mandar água da Eta para lá. Então, ela possibilita que a gente tenha modularidade no sistema de abastecimento. Com a finalização dessa obra, todos os poços da cidade ficarão interligados? Todos estarão interligados, tanto no formato de demandar água do poço para a estação de tratamento, como também ao contrário. Qual que é o investimento? R$ 3,5 milhões na sua totalidade. Para a gente finalizar, a gente sabe que é uma obra que trará muitos benefícios, mas nesse momento traz alguns transtornos para os moradores que residem próximo aonde estão sendo feitos esses trabalhos. Qual que é o recado aí, a mensagem que a Serviço Ambiental deixa? A mensagem que a gente deixa é que a população precisa ter paciência. A gente entende o quão impactante é na vida, no dia a dia das pessoas, porque você tem na frente da sua casa uma vala que às vezes não te possibilita sair, a poeira que a obra em si provoca. Mas é importante a gente lembrar que ela acontece, acaba e depois a vida segue ao normal. A gente pede, então, colaboração e paciência. Ok, obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Está aí, portanto, como você ouviu o Luciano dizer, que é uma obra importante, traz um pouco de transtorno, mas é importante ter esse momento de paciência, porque depois que ela ficar pronta, trará só benefícios. A gente muda de assunto agora para falar sobre educação. Na tentativa de discutir medidas para combater situações como bullying e violência nas escolas, o vereador Chandelli convida a população para uma audiência pública que será realizada hoje na Câmara de Vereadores. O repórter Danilo Arroio Martins traz os detalhes para a gente. A audiência pública acontece hoje, terça-feira, a partir das seis e meia da tarde, aqui no plenário da Câmara Municipal de Votoporanga. O idealizador desse evento é o vereador Chandelli Protetor. Vereador, o porquê que o senhor solicitou a realização dessa reunião logo mais à tarde aqui na Câmara? É, devido àquele episódio de um menino ter sido abusado no banheiro e que virou inquérito policial, está sob investigação, muitos pais, sabendo que eu defendo a pauta do autismo dentro da Câmara Municipal, estão me procurando e fazendo diversas denúncias que precisam ser apuradas. Então eu achei melhor fazer essa audiência pública convidando representantes da diretoria de ensino, diretores das escolas estaduais, bem como também os pais, para a gente debater e levar melhorias. E cobrar principalmente dos pais, para que eles acompanhem o processo educacional do seu filho, o comportamento do seu filho fora da escola. Porque dependendo do comportamento, esse aluno leva para dentro da escola prejudicando até mesmo os educadores que sofrem com certas humilhações e outras crianças e outros alunos que estão lá dentro. Mas são muitas denúncias que nós estamos recebendo e através dessa audiência pública, nós queremos abraçar essa causa e mostrar que tipo de situação que a gente pode colaborar para mudar a questão educacional de Votoporanga dentro das escolas estaduais. Os pais estão preocupados e a gente vai debater hoje na audiência pública sobre o que está ocorrendo nessas escolas e a gente vai cobrar um posicionamento do governo do Estado, que precisa ter um olhar especial tanto para os educadores que são pagos para educar e acaba sofrendo algumas humilhações. E principalmente também outras crianças. E essas denúncias que o senhor falou que são várias, quais tipos de denúncias seriam? Olha, a gente recebeu denúncias de uso de drogas, principalmente o bullying. É muita denúncia com relação ao bullying. Criança autista que não está sendo assistida de forma correta por falta de auxiliares na rede pública. E a gente quer levar essa situação para o Estado, cobrar do Estado um posicionamento, melhorar a educação, melhores condições de trabalho para os nossos educadores e garantir uma educação de qualidade para os nossos alunos, para as nossas crianças. Na opinião do senhor, esses casos estão acontecendo. Na sua opinião, tem algum caso específico, alguma coisa que está levando a isso? Eu acho que depois do episódio que ocorreu do menino que foi abusado dentro do banheiro, os pais estão agora criando coragem, nos procurando e denunciando. E é a prerrogativa do vereador. O vereador recebeu a denúncia, ele tem que apurar, ele tem que cobrar, ele tem que fiscalizar. O vereador não pode prevaricar. Eu estou fazendo o meu trabalho e como eu fui procurado, a gente está tentando buscar uma solução. Bom, para a gente encerrar, então, por gentileza, repete, então, data, local, horário dessa audiência e aproveita e faz um convite para as pessoas participarem e debaterem esse tema que é tão importante para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Eu gostaria de convidar você, pai, mãe, que tem um filho na educação estadual de Votoporanga, para comparecer hoje às 18h30, aqui na Câmara Municipal, onde nós vamos debater vários assuntos. É a nossa educação que está em jogo e nós precisamos garantir uma educação de qualidade e segurança dentro das escolas. Ok, vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Então, só para reforçarmos, a audiência pública acontece hoje, a partir das 6h30, aqui no plenário da Câmara Municipal de Votoporanga e todos estão convidados. Nosso assunto agora é economia. Você usa o PIX, aquele sistema de transferência rápida de dinheiro? Olha, os números mostram que ele está sendo cada vez mais usado no Brasil. Na última sexta-feira, o PIX bateu recorde e superou a marca de 160 milhões de transações realizadas em 24 horas. Os dados são do Banco Central. Criado em novembro de 2020, o PIX acumulava, até em agosto, mais de 153 milhões de usuários, conforme estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 140 milhões eram de pessoas físicas e 12 milhões de pessoas jurídicas. E já que estamos falando em economia, o mês de outubro é um dos mais esperados pelos comerciantes por conta do Dia das Crianças. A data é um aquecimento para as vendas de Natal, principalmente quando se fala em brinquedos. Confira na reportagem. O Dia das Crianças está entre as principais datas que movimentam o comércio. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos estima que, neste ano, as vendas de brinquedos para este Dia da Criança devam crescer cerca de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. A Associação Comercial de Voltuporanga também está bem otimista em relação às vendas. Mas, para quem vive a realidade do comércio físico, é um número expressivo, já que estamos no momento de muita tecnologia, de tudo virtual, você conseguir ainda, mesmo com um cenário desse, economia com um pouquinho de retração, você conseguir ter esse acréscimo de 5% nas vendas, para nós é motivo de vitória e de orgulho, sim. Nesta loja de brinquedos, essa expectativa de melhoras nas vendas é confirmada. Pedro é comerciante do setor há mais de 20 anos e está bastante otimista. A indústria investe em lançamentos a cada ano, o que ajuda a esquentar as vendas. A gente se preparou bastante, muita mercadoria, muitas novidades, né? As empresas também se prepararam, a loja já está toda preparada, a gente está aguardando a molecada aí, papai, mamãe, titio, titia, vindo para cá para comprar os presentes do Dia das Crianças. A gente espera aí de 10% a 15% de um aumento nas vendas para esse Dia das Crianças. Karen já está pesquisando os preços para comprar os presentes das filhas de 7 e 14 anos. Tenho duas meninas e preciso estar dando uma olhada para ver se cabe no meu bolso, orçamento, né, para ver se está de agrado e venho observando os valores. Nesta outra loja, o comerciante também está bastante otimista e reforçou o estoque para atender a demanda. A expectativa do comércio é sempre grande, né? Sempre o mercado lança novos produtos, a gente está sempre atento às novidades do mercado e a gente espera que esse ano seja bem melhor em relação ao ano passado. No próximo sábado, segundo mês, o comércio vai funcionar em horário especial para a maior comodidade dos consumidores que não puderem ir às compras durante a semana. A gente sempre fala isso, né, porque quem trabalha no comércio, os próprios funcionários e donos do comércio, ele não tem tempo de comprar na loja do outro comerciante. Quando ele vai conseguir? No segundo sábado, que abre até às 18 horas. Aí você vai contemplar quem trabalha na indústria, quem trabalha no comércio, que funciona da segunda a sexta-feira, é no sábado, no segundo horário, que vai conseguir fazer suas compras, né? Terça-feira é dia do nosso quadro Teleemprego com vagas de trabalho disponíveis na nossa região. Se você está em busca de uma oportunidade, confira. O posto de atendimento ao trabalhador em Votuporenga tem vagas disponíveis para Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Caixa, Fiscal de Loja, Repositor, Ajudante de Eletricista, Ajudante de Serralheiro, Cozinheira, Vendedora, Estoquista, Mecânico de Autos, Representante Comercial, Auxiliar de Mecânico, Motorista de Caminhão e Operador de Caixa. O PAT fica localizado no Centro do Empreendedor, na Rua Barão do Rio Branco, no número 4.497. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Acesse o site empregavotu.com.br, cadastre o seu currículo e concorra às vagas. E a Associação Comercial de Votuporenga tem vagas disponíveis para Auxiliar de Açougue e Marceneiro. Se você ficou interessado, envie o seu currículo para emprego.com.br ou envie pelo WhatsApp 17 981 32 00 22. A ACV fica na Rua Mato Grosso, no número 3.549, quase esquina com a Rua Pernambuco. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem as informações da previsão do tempo, novidades sobre as atrações musicais para o Play Votu, Carnaval 2024. E você vai ver que as crianças da Rede Municipal de Ensino estão aproveitando uma semana recheada de programações especiais em comemoração ao Dia das Crianças. O intervalo é rápido e eu espero você. TVU Jornal de volta com as informações da previsão do tempo. De acordo com o portal Climatempo, nesta terça-feira, a presença de uma frente fria em deslocamento deve manter a instabilidade na nossa região. No entanto, o clima se apresentará mais quente ao longo do dia, com o céu ensolarado, acompanhado de algumas nuvens dispersas. Não há previsão de chuva para hoje. As temperaturas máximas podem atingir valores consideráveis, oferecendo um dia de calor. Já as mínimas devem se manter durante a noite estáveis. Vamos às temperaturas. Em Gastão Vidigal, máxima de 34 e mínima de 20 graus. Umidade relativa do ar entre 30 e 82%. Já em Macedônia, temos a máxima de 33, a mínima de 18 graus. Umidade relativa do ar entre 31 e 80%. Em Floreal, a máxima de 33 graus e a mínima de 18. Umidade relativa do ar entre 30 e 82%. Já que em Botuporanga, os termômetros marcam a máxima de 34, a mínima de 18. No momento, a temperatura é de 28 graus. E essa temperatura máxima de 34 está prevista para as 4 horas da tarde. Umidade relativa do ar entre 30 e 82%. E estamos na Semana das Crianças e na Rede Municipal de Ensino, os pequenos estão aproveitando uma programação especial em comemoração ao dia deles. A Ana Carolina Prado traz os detalhes para a gente. Os alunos do colégio professor Mercedes Fernandes Lima fizeram uma viagem diferente hoje para comemorar a Semana da Criança. Quem pôde participar dessa festa foi o prefeito Jorge Silva. Prefeito, como foi o passeio com a criançada? Bem, acho que voltei a ser criança, né? O passeio com o Trêsinho, nós estávamos muito felizes, especialmente as crianças. Nós resolvemos proporcionar esse passeio para todas as escolas, né? Junto com o secretário Marcelo, a Rosa esteve com a gente também. Esperamos que seja uma semana muito alegre, muito festiva e que as crianças fiquem bastante felizes também. E, Rosa, como você achou? Você se divertiu? Como foi essa experiência? Foi maravilhosa, né? Eu me emociono todas as vezes que a gente está junto com essas crianças. E a gente vendo a felicidade no rosto de cada uma com esse passeio. Nós ficamos muito felizes de estar envolvidos junto com todas essas crianças. É uma alegria muito grande. Prefeito, qual a importância desse tipo de atividade para as crianças? Nós fazemos uma interação junto com a Secretaria da Educação. É sugerido pelo secretário, por todas as suas colaboradoras e colaboradores, esse tipo de interação. É um momento diferente. Independente da faixa, da idade, elas vão poder estar todas saindo com segurança. E o principal é que elas possam interagir, que elas possam receber todo o acompanhamento, com muito cuidado. A gente tem todas as vezes, a gente pede que o trenzinho seja muito averiguado, seja bem certificado. A gente quer proporcionar momentos diferentes. As nossas escolas são classificadas já como de excelência. E isso aqui é alegria e não pode faltar no sorriso das crianças. Quem também acompanhou foi o Marcelo Batista, secretário da Educação. Marcelo, como foi isso que eu passeio? Na verdade, é sempre um prazer para nós, Secretaria da Educação, por intermédio do apoio do nosso querido prefeito Jorge, hoje contando com a presença da nossa querida primeira-dama Rose. Podemos proporcionar para as unidades escolares uma semana tão alegre, tão festiva, para que as crianças possam relembrar e também incentivá-los a compartilhar, a ter amizade, a fazer amigos. Na verdade, também junto com as famílias, falar um pouquinho sobre paz nas escolas, um ambiente saudável, seguro para os nossos alunos. É sempre muito bom, atividades e ações, como nessa semana do Dia das Crianças. Muito obrigada, Ana, pelas informações. Eu tenho certeza que está sendo uma semana muito divertida para todas as crianças. Elas merecem. E falando em festa para as crianças, na próxima quinta-feira, dia 12, a partir das 3 horas da tarde, no Parque da Cultura, a Prefeitura de Votuporanga vai realizar a segunda edição do evento para comemorar o Dia das Crianças. Este ano, o evento vai contar também com uma programação inclusiva, direcionada especialmente para o público com o transtorno do espectro autista. Além de muita animação, shows, musicais, atividades, oficinas, uma programação gratuita e aberta a toda a população. Participe! Chegou a hora de falar sobre esporte. Votuporanga mais uma vez se destaca na natação, o Centro de Formação de Natação de Votuporanga, mantido pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria de Estado do Estado de São Paulo. Além do apoio da Unifev e também da Avonat, a Associação Votuporanguense de Natação, participou com seus atletas de importantes eventos do cenário da natação regional e também nacional. Confira! O atleta Kevin Eduardo Simões disputou a Paralimpíada Nacional Universitária no Centro de Treinamento na capital paulista. O evento que reuniu universitários de todo o país, totalizando 48 atletas paralímpicos inscritos no evento que é considerado o mais importante do país. Kevin competiu representando a Unifev e conquistou uma medalha de ouro nos 400 metros nado livre e uma de prata nos 100 metros nado costa e um quarto lugar também nos 100 metros nado livre. No último sábado, foi a vez da natação convencional participar do torneio regional da 4ª Região da Federação Aquática Paulista, realizada no Complexo Aquático Antônio Maca, em Presidente Prudente, reunindo 280 atletas de 10 equipes. No geral, a equipe do Centro de Formações de Natação de Votuporanga conquistou 103 medalhas, sendo 41 de ouro, 31 de prata, 31 de bronze, classificando-se em 2º lugar no quadro geral de medalhas. Parabéns a todos os atletas, claro que a gente continua na torcida. A gente muda de assunto agora para falar sobre Carnaval 2024. Você já tem programação? Aqui em Votuporanga, um grupo de empresários anunciou a realização de uma festa que promete reunir apaixonados pela folia. E a grade com os nomes dos músicos que vão tocar na festa já foi confirmada. E olha, grandes atrações. O repórter Danilo Arrui Martins traz os detalhes para a gente. E quem vai passar os detalhes para a gente dessa festa é o Rodrigo Beleza, ele que é um dos organizadores. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber qual será o local do evento. Olha, o local do evento nós iremos realizar lá no estacionamento do shopping, um local acessível, fácil para as pessoas, na marginal da cidade ali. Local onde todo mundo sabe ali, asfaltado. Ponto muito bom para que esse evento seja realizado. Bem, a gente sabe que essa festa tem como um dos principais objetivos resgatar a tradição do Carnaval aqui em Votuporanga. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Claro, a intenção nossa é resgatar a tradição do Carnaval em Votuporanga, trazendo esse grande evento, uma grade muito boa, uma grade bem eclética, diversificados, para que as pessoas possam ir e gostar. Queremos, com tudo isso, movimentar o nosso comércio, movimentar toda a nossa região, principalmente a nossa cidade, setor de hotel, restaurante, roupas, enfim, todo o nosso comércio. A gente quer movimentar com esse grande evento. Isso faz com que a nossa economia gire daqui para a nossa cidade. Então, a gente acha muito importante que as pessoas abracem essa ideia, uma grade muito boa a gente estará trazendo para a nossa população e que tenho certeza que vai dar tudo certo. E o que o público vai poder conferir lá? Cara, hoje nós temos uma grade muito grande. Nós temos hoje Dub Docs, que são DJs. Temos Guilherme Benuto, do Sertanejo. Lá, o Ana Prado, também no Sertanejo. Babá do Novo e Azorra, no Axé. Temos Inimigo da HP, que é um samba. E temos as atrações que é aqui da cidade. É importante dizer que a gente está dando oportunidade para as pessoas, para os cantores aqui da cidade. E quem está representando o pessoal da cidade é Darcy Henrique, Bruna de Carlos, Marquinho Sema e o DJ Santorim. E qual que é a expectativa de público? Olha, a gente quer atingir a maior expectativa, a maior quantidade de público possível. A gente está trabalhando para que a população abrace o evento, venha para dentro desse novo carnaval. Que a gente está trazendo. Bom, em relação a ingressos, como é que vai funcionar esse esquema? Olha, nós temos a nossa plataforma digital, que é www.playvotofestival.com.br. Lá dentro do nosso site você encontra pontos de venda, venda online, tudo ali. Acessem o nosso site e lá você vai encontrar todas as atrações, tudo o que você queira saber do nosso evento. Será um carnaval, então, bem diferente. Com certeza. E a gente espera toda a população de Votoporanga e região para prestigiar esse novo carnaval de Votoporanga, que é o Playvotofestival. E quem quiser alguma outra informação, quiser conhecer um pouco mais, é só entrar no site, então. Repete para a gente, por favor. Isso, www.playvotofestival.com.br. Ok, muito obrigado pela entrevista e parabéns por essa iniciativa. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Então, portanto, anote aí na sua agenda, de 10 a 12 de fevereiro de 2024, acontece o Playvotu aqui em Votoporanga. Então, já marque aí uma ótima opção para você se divertir no carnaval do ano que vem aqui em Votoporanga. Terminou o TV O Jornal, mais notícias você acompanha amanhã às 8 horas no Jornal da Manhã Unifev. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri